Fala galera, olha quem está aqui com a gente hoje para uma entrevista exclusiva. Muito feliz aqui na cidade de Fortaleza, o nosso eterno leiro forró, Daniel Tial. Primeiro, muito obrigado por essa entrevista. Obrigado a você, o carinho que você tem pelo meu trabalho, obrigado mesmo. Eu estou muito feliz, a gente não pode nem falar sobre o projeto que você vai fazer aqui, mas em breve, Daniel Tial é isso, sempre novidades, sempre projetos. Tem que ser novidades. Tial, antes de mais nada, eu queria saber, eu queria te dizer que essa entrevista é bom para ídolo. Então, vem tudo aí. Vamos lá. Primeiro, o que muita gente quer saber, muita gente também não sabe. Como foi que surgiu o Daniel Tial? Eu fazia barulho, tive tudo para sair com o meio, né? Eu nasci no nosso nome, do Granambau, que você tem que pensar com o meu filho, né? Eu vim. Meus pais eram evangélicos, porque o pai era pastor. Nasci um dos evangélicos, né? Então, eu vim morar em Aracaju. Um momento, umas tias minhas, eu morava em Aracaju. Já, tudo. Já, e fui pequeno, há 10 anos de idade, eu fui morar com ele, eu acho que esse. E ao passar do tempo, sabe que a gente sempre teve sonho de cantor, né? E cantar, então, eu tinha o sonho de cantar desde a igreja. Aprendi muita coisa dentro da igreja. Cantar, desenvolver, alcançar notas, né? E saber o que é a extensão de qual é esse sonho dentro da igreja. Então, foi quando, ao passar do tempo, né? Não tinha onde congregar, onde eu morava, não tinha os tempos que eu gostava de congregar. Foi quando eu parti para o mundo secular. Tive, fiz um grupo chamado Grupo Xadrez, eu com meus 3, 14 anos. E esse foi o seu primeiro trabalho? O meu primeiro trabalho foi, tinha de Steve Neal e tudo. Depois eu montei pra você uma foto da capa de dízio. Ainda tem. Então, a gente gostava de música, né? Eu sempre tive música. Eu, foi quando, ao passar do tempo, quando eu fui fazer um trabalho solo, né? Estava as músicas do Hall, 2 minutos também, na época. Foi como reloj. Foi como eu trouxe reloj com calcinha. Vem comigo, que foi regravar também, que era do grupo Xadrez que eu cantava. Então, muitas coisas. Então, aí foi quando eu fui fazer o vazio, fiz uma dupla sertaneja. Eu ia se cegar e não ia odiar. E, ao sair dali, eu fui cantar numa banda chamada Palazzo, uma panela de barro que foi, eu tive um parceiro a noite de mim, que é a Paulinha. Entendeu? Começamos praticamente juntos, na música, na música secular. E foi quando eu fui convidado pra ir pra um calcinha preta. Foi a partir daí. Foi isso. A partir daí, aí tô aqui até hoje. Bom, falando da calcinha preta, né? Você saiu e retornou algumas vezes da banda, não foi? Isso foi umas três vezes. Pronto. Mas o que que te motivou a sair e depois a retornar? Então, existe aquela coisa que você não tá se sentindo legal no resultado. Então, existe aquele problema de eliminação, certo? Então, são coisas que você vai enxergando, as pessoas não vão valorizando o que você vai, o que você sabe fazer. Como aqui eu tô valorizando o seu trabalho. Sim. Então, meu trabalho não era valorizado. Aí, algumas vezes, eu tive proposta de alguns empresários, os empresários pegavam, não cumpriam com o acordo, eu vou acabar voltando. Entendi. Então, mas... Aí, nisso, nesse tempo todo, foram três vezes, né? Dessa faixa. Entendi. Eu passei pouco tempo fora, não passei muito tempo, não. Nos intervalos, né? Isso. Dial, as pessoas, elas falam muito em rivalidade entre você e o berg. O que que você... Que berg? Bebeck Rabelo? Sim. Engraçado, né? Ele é seu amigo e tem gente que fala isso. Eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Vocês que falam demais, tenha cuidado com a língua. Porque o cara é meu amigo, o cara que eu sou fã, aprendi a gostar dele, ele... E a recíproca dele comigo é verdadeira, hein, galera? Eu não tenho concorrência nenhuma com ele. E nem quero... E não é tempo, né? E nem quero porque ele é um grande cantor. O que ele faz, eu faço, entendeu? Eu tenho o meu estilo de cantar, ele tem o estilo dele. Então, meu irmão, o que é bom, as pessoas gostam de imitar. Tanto que tem muita gente aí cantando o estilo dele, cantando o meu estilo. Então, eu gratifico isso aí, né? Com certeza. Hoje em dia, você tem contato com ele ainda? Tenho, mas quando... Mesmo quando a gente fala, eu falo com o Neto também. Neto, meu irmão, e... Aqui de... Ele mora aqui em Canindé. Verdade. Daniel, você acha que o Berne, ele pensa em voltar para mim ou para você? Eu acho que ele pensa. Mas eu também não posso dizer uma coisa que... Porque música é infinita. Música não sai da... É um dom que Deus nos dá. Então, não sai da gente, então. Com certeza. Se você realmente não quiser, não querer, então... Bom, e no DVD de Recife, o DVD 3, inclusive, se for me engano, foi o último que você participou, né? Foi. É... Em análise, você não estava ali muito satisfeito? Não, eu tive uns probleminhas com o próprio nome da banda, entendeu? Tive... Na época lá, né? É, algumas... Mas é nada pessoal, mas profissional mesmo. Entendi. Então, em análise está certa. Você estava ali, mas estava meio... É, porque... Acho que a gente tem que ter cuidado. Às vezes, as pessoas, quando for falar com a outra, não para desagradar, não para estar ali fazendo vergonha. Então, a situação foi essa. Eu fiquei meio constrangido com as coisas normais. E aí, foi depois desse DVD que você saiu da banda, não foi? Eu peguei o primeiro voo do outro dia e fui embora. Xirra, uma coisa mesmo. É, eu tive... Tinha uma cirurgia na garganta. Eu tive que viajar com a cirurgia na garganta, que eu não podia. Entendeu? Mas, eu fui forçado aí... Você tinha feito amígdalas, não? Eu tirei as amígdalas e estava fazendo tratamento na minha corda vocal. Pouco. Estava fazendo fome. E é um processo, né? É. Bem complicado, né? Mas aí, ninguém perdoa, não. É verdade. Bom, agora vamos falar do projeto dos gigantes, né? Que foi uma fase da sua vida que, digamos que foi assim, uma fase para os fãs, a melhor. Porque foi um retorno dos três. Acho que as pessoas deveriam analisar as coisas assim. Gente, não deu certo, não deu. Entendeu? Se eu sou fã dele, eu vou continuar sendo fã dele, sendo fã das meninas. Então, eu não estou preocupado com quem queira ser meu fã, quem fala mal de mim, porque quem quiser que fale, eu só olho pela sua vida. Então, eu quero dizer para todo mundo, às vezes, acha assim, ah, porque ele não tocou aqui, porque as meninas queriam ou não queriam. E foi uma situação que rolou nesse caso, em alguns shows que nós não fizemos, foi exatamente porque era uma sociedade. Eu acho que eu sozinho não optava em nada. Quero deixar bem claro aqui. Os três tinham que... Nós temos que optar. Quem sou eu para dizer quem não faço, quem deixou de fazer aquilo, né? Então, a gente foi uma sociedade. Ele não deu, não deu. A banda tinha um cabeça, tinha. Então, eu ajeitava, não fazia, então... Eu era apenas um cantor, meu irmão. Pois é. Nada contra o que vocês falam. Vamos deixar, então, claro as coisas. É verdade que no projeto inicial, você decidiu fazer carreira solo sertanejo, e aí as meninas saíram da calcinha preta sem você saber, já contando com o projeto em trio, automaticamente faziam você tomar o trio dos gigantes, ou não era? Eu simplesmente, eu tinha saudade de cantar com a Cibanga. Sempre gostei, eu acho que fazia um par legal no palco, eu, a Paulinha e a Cibane. Então, eu cheguei a sonhar com isso, certo? Então, são coisas assim, que não é da forma que a gente acha que tem que ser. Mas as meninas saíram do calcinho, você sabia? Não, eu me acordei sabendo no outro dia. Que elas já tinham saído? Isso, e eu já estava com o projeto já para começar. Então, é de certa forma. E elas saíram, elas saíram, então o empresário veio, começou comigo. E elas tinham saído, e você... O que eu estava muito, o agradável, para mim seria uma honra, isso sempre foi uma honra. Entendi. E onde elas estiverem, onde me chamaram e elas fizeram que eu canto com elas algumas vezes, eu faço, não tem problema. Pois é, mas as pessoas te julgam muito, porque eu não sabia dessa verdade. O pessoal acha que você que foi tirar as meninas do grupo, tá entendendo? Não, não, eu nem sabia. O calcinho, elas saíram porque fizeram, porque atrasaram o salário delas também. Isso é verdade. Certo? E lá tem essa mania, assim. Até que o guitarrista da banda está tocando comigo, o Pinóquio. Porque ele também... Exatamente. Todo mundo quer trabalhar e receber, né? Então tem que ser verdadeiro, eu não estou aqui para mentir. Massa. A partir de que momento que você sentiu que o projeto com as meninas, elas não estavam mais te completando? Eu acho o seguinte, eu vi um negócio bacana nelas, que era fazer a dupla. Então, tinha uma possibilidade ali dentro, ali, estava rolando assim, a possibilidade das duas fazerem uma dupla. Então, eu também achava legal, porque o momento era mulheres. E eu sou uma pessoa assim, eu não queria atrapalhar o trabalho delas, também não queria que ninguém trabalhasse o meu. Certo? Então, eu não posso chegar para vocês e dizer particularidades. Certo. Porque uma sociedade há uma particularidade. É verdade. Então, não adianta eu dizer o que ia acontecer, o que estava acontecendo aqui ali para mim. Eu também não estou aqui para mentir também, entendeu? Não deu certo, não deu. E eu louvo pela vida delas duas, eu quero que elas façam sucesso, que elas trabalhem. Como eu estou aqui batalhando o meu também. Estou buscando meu pão de casa de Deus, porque não cai do céu não, meu irmão. Papai só manda a arte, ela se uma vez. Verdade. E a questão da divergência musical existiu mesmo? De quem? Bom, a conversa era que você gosta mais de cantar música romântica, até porque você é um cara evangélico, né? E elas, né? Não, 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 não. Não teve isso não, porque eu cantei música de safadão, que era uma música que não combinava comigo. Então, isso é mito. É mito, isso é mito, não tem nada a ver não. Bom, acho que o cantor que é cantor, ele tem que cantar tudo. De tudo, é. Está no palco, né? Tem que cantar porque a galera gosta. A Silvânia, ela anunciou antecipadamente o fim da banda, afirmando que você acordou com vontade de não estar mais no projeto, né? Isso causou converse nas redes sociais, que todo mundo sabe. Você achou que a atitude dela foi prematura? Eu achei, achei que é prematura. Ela, segundo as vezes, fala numa situação, eu senti que ela falou assim, maldade. Ela fala numa situação assim, com alegria de fazer um projeto junto com a Paulinha. Entendi. Entendeu? Sem aquela maldade. Eu senti assim, no coração dela, eu senti realmente que ela estava querendo fazer um trabalho. Certo? Eu não acabei o projeto de ninguém. Porque antes dela sair para fazer o projeto, eu já estava analisando em fazer o meu. Certo? E Silvânia, eu amo demais ela, demais ela. Eu acho que não tem nada a ver, eu acho que a gente continua sendo as mesmas pessoas, sendo amigos, irmãos, companheiros. Vocês tiveram conversa depois dessa entrevista sobre isso ou não? Não, a gente só fez o destrato lá, que foi o nome da banda, né? Aí teve o destrato porque a gente não podia usar o nome individual. Sim, mas aí tem um cogitar uma possibilidade. De quê? De utilizar o nome individual. Não, não, não. Pode não. Era... O correto era ninguém usar. Certo. O que que a gente faria continuar na gigante, Silvânia? Ou não tem alguma coisa que a gente faria do chão? Não, é... Situação de... Eu sei que não adianta a gente chorar pelo meio derramado e ir atrás de uma coisa que a gente sabe que não vai dar certo. Que iria. Certo? Poderia dar muito certo, também poderia não dar. Entendeu? A gente estava, provavelmente, bem empresário, também, colocando a gente para tocar de todo jeito, de qualquer jeito. E é desse jeito. A gente tem que fazer tudo com os pés no chão. E é isso. A gente só tem mais... Eu tenho mais o que agradecer, primeiramente, a Deus e as meninas que fizeram esse trabalho comigo. Foi um mês bom, nós ganhamos um... Não foi um dinheiro que deu para sobreviver, mas foi um dinheiro que deu para você pagar suas dívidas, suas contas, fazer alguma coisa. Principalmente no seu João, né? É, porque eu não vou dizer que eu enriquei, que elas enricaram, que ninguém está rico. Certo? Então, tem coisa... Ainda tem coisas na banda lá, que a gente ainda está começando a agitar, para ficar. Não sei. Já tem pendências. Tudo, tudo. Tudo normal. Vamos lá. Bom, na época que você falou da questão do empresário, e da época também, rolou rumores, de que ele está fazendo caixa 2. Isso aconteceu mesmo? Ok. Que o empresário fez caixa 2, na época das gigantes. O que é isso? Caixa 2? Caixa 2. Tipo, tira dinheiro por fora. Isso aí, a maioria deles faz. Não tem para onde correr, não, porque continua desse jeito, entendeu? É muita coisa que a gente não tem nem o que está falando, porque eu acho que ele trabalhou, ele tem que receber o dinheiro. O importante é que ele paga o meu. Mas ele deveria ter consciência e chamar e dizer, vamos fazer aqui. Pronto. Eu vou te dar algumas manchetes do que está na mídia. Eu só vou me dizer se é verdade ou se é mentira, tá bom? Daniel Dias arrepende de ter deixado o projeto com Silvani Paulinha, gigante do Brasil. Não, mito. Mentira. Eu não me arrependo, mas também eu não estou aqui desvalorizando o trabalho delas. Acho que elas têm que fazer o trabalho delas. Então, todo mundo correr atrás, né? Daniel Dias teria pedido uma porcentagem maior para continuar no projeto em trio. Nunca. Mito também. Mito, mito, mentira. Outra. Daniel Dias afirma que voltar para a calcinha preta é fim de carreira. Aí as pessoas não entenderam como foi aquela entrevista que o meu amigo, como foi a expressão. Não entenderam como me expressei. Eu me expressei na situação assim. Para mim voltar para a calcinha preta poderia ser um fim de carreira, então eu não tenho mais onde tocar em casa nenhum, tenho que ficar no calcinha preta. Entendi. Ser funcionário da empresa. Então não estou aqui para mais ser empregado de ninguém. Hoje ninguém hoje é mais empregado que ninguém. Eu acho que hoje todo mundo tem que trabalhar, tem que ganhar o seu. Fim de carreira a gente fala na situação, não é dizendo que a banda não é aquilo, que a banda é a melhor banda do mundo. Para mim foi uma das bandas que eu carreguei 12 anos na minha vida. Comecei com ela. Aprendi, tive momentos bons, tive momentos ruins. Mas aprendi a estar ali, aprendi a ser amigo das pessoas, nunca discuti com ninguém, nunca bati a boca, nunca tive problema com ninguém. Sempre fui amigo. Minha saída foi eu e o padrão. Eu e ele, particularidade nossa. Tem nada a ver com banda. Pronto. Então, mito, né? Também? Mito, mito. Porque se eu fosse empregado, acabei com a minha carreira. Eu vou ser um empregado. Então não vou mais trabalhar, vou trabalhar para os outros. Entendi. Bom, outra informação. Daniel Dial comenta o fim do projeto com Silvani Paulinha. Abre aspas. Sempre tem um querendo ser mais que o outro e eu não preciso disso. Nunca, não teve isso não. Mentira. É mito também. Mito. De joelhos, Daniel Dial pede somado em casamento novamente durante o show. Não, aí foi uma brincadeira. Tinha um casal. Ficou bonitinho. Eu vi se eu vi. Tinha um casal nesse show que nós estávamos fazendo. Nesse casal, o rapaz queria pedir a noiva dele em casamento. Um palco. Certo? Eu acho normal. Eu acho que brincar é normal. Eu vi as pessoas criticando, falando besteira. Meu irmão, deixa de falar besteira. Olhe para a sua vida. Então vá ser amada. Aprenda a amar as pessoas. Porque minha esposa estava fazendo a torneia com a gente. Ela sempre viaja com a gente. Então, em algumas partes, eu gosto de brincar. Ela fica rindo às vezes nas minhas brincadeiras. E esse casal estava lá e para mim é gratificante saber que um casal está ali, poxa, num show romântico, querendo pedir a sua noiva em casamento para todo mundo ver. Isso é amor, isso é declaração de amor. Espero que eles tenham casado e que vivam para sempre. E aí você aproveitou... Aí eu chamei minha esposa e disse, meu amor, vamos casar de novo? E aí a lua de velho ia ser até em Dubai. Vamos para Dubai. Foi o meu guinagem de Dubai. Legal. Eu percebi. Acho que todo mundo tem que brincar. O povo se importa muito com a vida dos outros. Meu irmão, se você for viver a vida toda se importando com a vida dos outros, você não vai viver não, cara. Viva o máximo que você puder e o tempo que você tiver, cara. Bom, mais uma. Daniel Dial compara gigantes do Brasil com calcinha preta. Caiu na mesmice. Comparar? Com relação ao repertório. Acredito que você tinha dito. Não, eu acho que o público em si gosta das músicas antigas. Não adianta eu pegar música que todo mundo está tocando hoje, mas tem muita pessoa. Eu fui criticado muito assim, poxa, não é o estilo dele, realmente não é meu estilo. Sou um cantor de forma romântica. Realmente, no Brasil ficou uma lacuna. Ficou um buraco. Estava faltando, está faltando alguma coisa. Então, nós temos que procurar fazer, reverter esse quadro, porque a gente saiu dali. Então, se a gente sabe fazer aquilo ali, cantar o romantismo, então a gente tem que cantar ou falar de amor para as pessoas. Então, não é, malvinha vai no chão, apagar a cera raiva para cima, então, meu irmão, aí cadê a essência da música, a letra? Né? É o que está faltando muito hoje, né? Claro. Bom, Daniel Dial diz que tem muita gente presa à religião, por isso criticam. É fato? É fato, porque eu, no começo da minha fé, eu entendo as pessoas, porque no começo da minha fé eu também estava muito preso, né? Ali, então, qualquer coisa que eu fizesse eu estava achando desagradável a Deus. Mas, quando você passa, a Bíblia diz que quando você conhece a verdade, a verdade de você libertará. Então, nós somos pessoas livres. Quando você conhece a palavra, você está liberto daquilo que você fazia antes. Mas, você fazer o bem para as coisas que você gosta, você se sentir bem, não na maldade, porque o mundo hoje está cheio de maldade, você não vê. Hoje, você não vê uma música falando um negócio bem, falando mais do verdadeiro amor, só vê um negócio falando de bagagem, uma criança escuta uma música dessa. Então, eu não estou aqui para criticar, porque eu acho que todo mundo faz o que gosta, o que quer. Quem sou eu para dizer quem deve fazer o quê? Então, eu estou dizendo para vocês aqui, eu vi, enxerguei realmente que aquilo não era o que Deus queria para mim, em termos de me prender a viver dentro de uma lei. Então, a Bíblia diz que tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. Então, a palavra de Deus permanecerá. E o que Deus fez na minha vida foi algo tremendo. Eu canto duas vezes melhor do que antes. Eu alcanço notas melhor do que antes. Então, por que não optar cantar músicas seculares, mas sem precisar estar olhando, fazer as coisas que eu fazia antes, que era beber demais, que era me drogando demais. Mas, melhor você fazer uma coisa sadia, natural, aí você está agradando a Deus com a sua consciência. Porque você tendo consciência do que você está fazendo, você vai ver que lá na frente, Deus está melhor na sua vida. Ficou claro, inicialmente, que o seu projeto solo, depois do Gigantes, você começou a carreira solo e seria direcionado para o sertanejo. Não, não, é um forró romântico mesmo, eu canto as antigas no show. Teve muita gente que criticou, mostrando assim, cadê a agenda dele? Eu não tenho que estar mostrando a agenda, não, porque amanhã eu tenho um show, cara. Eu não preciso estar dando satisfação de onde eu vou fazer. Só em São Paulo eu tenho uma torneia de oito shows, no Rio eu tenho oito shows. Entendeu? Essa semana, esse meio de setembro, eu tenho os oito shows. Então, mas eu vou fazer uma agendinha direitinho. Acho que o que eu posso dar para vocês aí, essa semana, vai ficar tudo nos trincas. É, é porque isso é para ganhar polêmica, é pessoas que não tem o que fazer. Aí ficam procurando conversinha, pipoinha. Ah, falando nos meus óculos. Gente, é marca. Aqui é um Armando. Original. Aliás, aqui é Cavalera. Aquele maior, que eu fiz uma polêmica maior. Ali é da Oakley. Entendeu? Diretamente da Europa. Eu tenho três daquilo. Até que o Whindersson não nos levou um para ele. E eu fiquei com doze. Fiquei com o dourado com preto e com o todo preto. E ali são óculos bons e caros. Eu ganho, às vezes, isso aí. Então, eu não vou desfazer dos presentes que eu ganho. Eu uso. E você tem que usar o que você gosta, né? É a sua personalidade. Eu gostei de óculos. Eu não... O povo fala tanto que eu vejo todo mundo cantando de óculos no palco hoje. Não é verdade. Bom, eu quero ver se você se conhece e se você conhece as meninas, já que você trabalhou tanto tempo com elas. Tá bom? Conheço das duas. Então, me diga uma qualidade sua. Qualidade minha? Eu sou gente boa demais. Sou humilde demais. Eu... Eu nunca sou de dizer não para as pessoas. Verdade. Isso eu posso dizer que é verdade mesmo. Você é um cara muito, muito legal. E uma qualidade de Paulinha? A qualidade de Paulinha é a alegria dela, né? As gaiatices dela. Sem dúvida. A pé dela é só para rir, né? É. E Silvânia? Uma qualidade de Silvânia? Silvânia tem uma qualidade que eu não gosto muito também, não. Porque a qualidade dela... Ela é sincera demais. Ela me agorra na cara. É verdade. Sincera uma, né? É, mas eu gosto dela demais. Ela é... Defeito seu? Defeito meu? É dormir tarde. Dormir tarde? É. Aliás, dormir cedo. De manhã e acordar tarde, né? E o defeito de Paulinha? Defeito de Paulinha? Defeito de Paulinha... É... Sei lá. A vida amorosa dela mesmo. Porque ela não sabe o que é. É, está bom. Está bom. É. O defeito da Silvânia? O defeito da Silvânia? Deixa eu ver. O defeito da Silvânia é querer brigar também. É o mesmo? O mesmo depende da qualidade dela, né? É. A mesma coisa. Uma mania sua? Uma mania minha? Eu tenho mania de... Eu gosto de assistir filme. É mania de estar em casa e assistir filme, ficar em casa deitado. E você, nesse tempo todo de amizade, conseguiu encontrar uma mania nas meninas? Uma mania da Paulinha? Uma mania da Paulinha? Paulinha tem uma mania de não poder ver uma botiga, uma loja, uma roupa, ela está lá. É, fazer vídeo, né? E é uma mania de Silvânia? A mania da Silvânia é que Silvânia é bem vestida, sempre bem arrumada, ela. É uma rainha. Ela é. O que é com você, Djal? Eu adoro comer. Eu gosto de ovo, cuscuz. Agora não posso não, estou fazendo dieta agora, né? É, tá. O Marlos está sequinho, né? Você viu? Ele perdeu peso, perdeu bastante peso, já. Mas perder peso quer dizer que você está... É, nem sei. Porque você ganha massa magra, a massa magra pesa, né? Verdade. O Marlos, eu não sei o que ele está fazendo, para eu perguntar a ele. Eu também quero. Ele está malhando a onda mal, gente. Ah, é? Ele deve estar tomando uns nebolezados, né? Para chugar, para treinar, né? Porque você, você sabe o que é que a Paulinha adora comer? Paulinha adora comer? Rapaz, se deixar, ela gosta de chocolate. Se deixar, né? É. Para manter aquele corpo. É, ali é peso. E a Silvanha, você sabe? Silvanha, ela gosta de comer? Eu não sei o que ela gosta de comer, mas eu sei o que ela gosta de preparar para a gente comer. Aquele camarão. Pense que a mulher faz o camarão. Tem a mão boa. O quê? Mesmo. O que é que você detesta comer? Não comeria de jeito nenhum. Eu? Eu acho que eu vou no inseto. O inseto não me lembra, mano. E as meninas, você sabe? Porque aquela se não comeria, sim. Essa parte eu não sei, né? Não. Não sabe. Paulinha gosta muito de cuscuz também. Ou farinha. Feijão. Eu comia junto, era ou o cuscuz e feijão misturado. Aí dividimos muito, Paulinha. Agora você vai me dizer qual dos três, tá? O mais cachaceiro. De quê? Dos três. Hoje em dia. Ou até no tempo, né? Hoje? No tempo da calcinha. Hoje não. Na época, eu só bebia quando... Eu não bebia quando... Eu trabalhava, eu só bebia quando... Tinha folga. E só chegava pra viajar, bebe. Era mesmo? Eu chegava pra parar. Eu tava assando. Aí eu trabalhava sem beber. Mas aí, quem era o mais cachaceiro na época? Você ou os três? Ou só? Eu, né? Vocês eram mais. Eu gostava de beber. Quem era o mais briguento na época da calcinha? E vocês três? Ninguém, porque a gente não era de brigar. Não, a gente nunca foi estar com briga. Quem era o mais calmo? Eu sempre fui mais calmo, né? Quem era o mais namorado? Por enquanto, eu não sei. Eu não era namorado. Era neto, namorado. O neto era o mais namorado? Vixe, meu Deus, corte isso aí, mano. E quem era o mais atrasado? Você sempre tem uma pessoa que é o mais atrasado, né? É, claro que era eu. Tá na minha cara. Eu ganhei disso pra eles aí. Eita. Bom, eu queria que você comentasse sobre a Paulinha. Que é seu comentário sobre ela. O comentário é que eu a amo demais. Ela é uma pessoa maravilhosa. Minha amiga, minha irmã. Eu não tenho nada pra falar da Paulinha. A Paulinha, eu acho que ela é 100%. E um comentário sobre... Dependente da vida dela com o Marlos ou o que ela teve. Um comentário sobre a Silvânia. Amo demais também. Eu... Só tenho uma lamentação. Nós não estávamos juntos cantando juntos, né? Que uma voz potência... Quantas vezes ela abriu a voz pra cantar ali ou chorar ali? Porque a voz dela tem lágrima, tem... Emoção, né? Tem sentimento, tem perfume. Então, é uma pessoa que eu sempre fui fã e vou continuar sendo fã. Eu queria que você também falasse sobre o Marlos. Marlos é gente boa. Vocês... Marlos é gente boa. Vocês arranjam muito com o outro, né? Não. É o Ião, o outro é... Eu chamo ele de Ventão, né? De Ventão, o Ião e Ventão. Vento de Tucano. Marlos é... Você conhece Marlos há muito tempo também? É isso. Primeira vez que Marlos está cantando calcinha. Eu dei maior força lá também pra ele estar com a gente lá. Ele... Ele é bonitão, o cara, com presença. Estão me desmerecendo que eu também não sou feio também. Sou simpático. Bom, e o Netinho? Hayed? Netinho, Netinho, meu irmãozão. Eu amo demais. Um cara que... A gente ia fazer uma dupla ali. Ah, era? Era, Marlon chamou a gente, Bruno Marlon, pra gente fazer um trabalho. Isso foi quando? O que ano? Mas tem tudo. A gente estava no Faustão, nos bastidores, olha lá. E... Acabou a... E assim, mas acabou não acontecendo. Não sei por quê, mas... Mas... Não era pra ser. Você quer deixar uma mensagem pros seus fãs? Fica à vontade. Galera, tá vindo novidade aí, viu? Agradecer a toda essa galera aqui de Ceará Abelha. Obrigado pelo carinho em vocês, viu? Dizer que vocês são demais. Aliás... Aliás, novidade, promete. Claro, vamos valorizar mais as músicas boas. Entendeu? O romantismo. Trazer pra ela no seu coração. Você deixou seu contato? Não vamos esquecer lá de Natal. Aliás, de Mossoró. Que a gente viajou pra lá. Você recebeu a gente muito bem. Muita gente pra dentro. Essa questão de entrar pela frente com a gente. Entendeu? Eu acho que era o punk clube. E isso é o que mostra o que é o artista. Tá? Muito obrigado. Esqueci, né? Muito obrigado. E eu quero mostrar depois essas novidades aqui. Até, cara. A gente tava no Faustão, nos bastidores, olha lá. E... Acabou a nossa. E assim, o Márcio acabou não acontecendo. Não sei porquê, mas... Mas... Não era pra ser. É... Você quer deixar uma mensagem pros seus filhos? Fica à vontade. Galera, tá vindo novidade aí, viu? Agradecer a toda essa galera aqui de Ceará Abelha. Obrigado pelo carinho em vocês, viu? Vou dizer que vocês são demais. Aliás, novidade, promete. Claro, vamos valorizar mais as músicas boas. Entendeu? O romantismo. Trazer pra ela no seu coração. Você deixou seu contato? Não, meu Instagram é arroba danieldial, oficialdialcom, né? Se quiser seguir minha filha também, Rebeca Dial, né? É uma promessinha, viu? A Rebeca... É até meu youtuber já. Ela já tá no youtuber. Ela fez o canalzinho dela. Faz receita. Ela fez o canalzinho dela. Ela fez o canalzinho dela. Ela fez o canalzinho dela.